Não fica mais difícil sem você Quero, quer então, ter você pra mim Você pra mim Minha vida, minha vida, vida minha, sim O meu sonho, dê-lo, dê-lo de inspiração Inspiração Atlângulo, vai o rino, brinde-lo de emoção Doce a glória de alegria E a alegria que me faz cantar Graças a Deus e teu amor Faz tudo com você porque eu estou Apaixonada, só fica nada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, só fica nada Tudo fica mais difícil sem você Quero, quero tanto Errou de você pra mim, você pra mim Vida, minha vida, me dá-me assim Honro, 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 honro Você inspiração Insuração Imagino, sonho lindo Tudo que é mais difícil sem você Tudo que é mais difícil sem você onboarding você Não sei, não sei Apaixonada Chuta com o mundo Pega a mão de piso Não sei, não sei Apaixonada Chuta com o mundo Não sei, não sei Seu peixe, chate, né? Engrazi Engrazi Engrazi